Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Stick War 2, que é o joguinho de batalha de homens palitos Onde você é o time azul e precisa vencer do time vermelho E pra vencer você precisa acertar a posição dos seus carinhas e também evoluir eles Seguinte, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Clique para começar Beleza, lembrando que sou o time azul e vou em batalha contra o time vermelho A primeira batalha, o level 1 é só demonstração Consegui vencer, boa demais Não quero assistir vídeo Movar as tropas para evoluí-las Pega aqui, joguei e virou um carinha mais forte Aí ó, level 2 Agora eu tenho dois sticks de capacete, um normal contra três sticks e um com arco Caraca, será que eu vou ganhar? Eu acho que eu não vou ganhar não, hein? O cara tem um arco, velho Mas o arco também não vale nada, não tira nada? Esse arco é bom ou ruim? Pensei, os caras nem me acertaram, não fizeram nada Consegui desbloquear o arqueiro, boa demais Vamos recrutar Recrutei o arqueiro E consigo colocar ele onde eu quiser, velho É, puxa pra cá E bora soltar Beleza Mano, agora o time dele tá forte, hein? Tem dois sticks com capacete, três normal E eu tenho dois com capacete, um normal e um arqueiro Sei não, é, velho? Foi Que isso? Clica aqui Aumentou a tropa Olha que legal, consegui ajuda Eu nem sabia que te ajuda, velho Consegui ajuda E já derrotei, que fácil Que fácil, cara Tenho dois mil e trezentos de moeda Mano, vou recrutar, vou recrutar mais gente Não dá aqui Aqui tem que assistir um vídeo, não quero Bora girar Caraca, velho, ganhei mil de moeda Boa demais Vamos recrutar Agora sim Desbloqueei o swordman raridade comum Bora lá, velho É, deixa eu mudar a posição pra cá Esses dois na frente E esses dois atrás Bora lá Bora vencer Caraca, velho Outro time tá forte, hein? Começou Correu Eu não vou chamar a tropa Eu vou deixar Vamos ver se eu consigo vencer Sem chamar as tropas ajudantes Vou vencer Que fácil Desse jeito eu vou ganhar todas, cara Tá fácil demais até agora Vamos pegar o presente Consegui desbloquear 50 rubis Caraca, velho O que dá pra comprar com um rubi? Mano, eu quero comprar mais coisa Eu preciso levar 25 pra desbloquear isso aqui Caraca, velho Vamos continuar assim mesmo Bora lá Até agora tá super fácil vencer Venci todas Bem fácil mesmo Olha isso Já vou vencer essas também Os caras são muito ruins, cara Vamos aumentar o nível, hein, galera Vamos aumentar o nível, computador Vocês estão muito ruins? Bora de novo Vamos rapidão passando de fase Eu quero chegar na fase 10 Caraca, velho Agora tem um gordão Olha esse carinha Vamos pra cima dele Cara, ele tem jeito de ser muito forte Mas eu ainda acho que eu vou vencer Ó, não vai ganhar Não tem como ganhar de todos esses meus carinhas aqui, velho Ganhar não ganha Eliminei Venci Level 6 Completo Caraca, desbloquei o gordão Dele Esse daqui, será? Não Não quero esse Não quero esse Ah, shopping Agora tem shopping Tem só 50 gemas Caraca, velho Preciso de gema, hein E eu quero desbloquear o gordão Mas depois a gente desbloqueia Tá picando cada vez mais difícil Mas eu vou ganhar de novo, cara Tá fácil Tá fácil Os meus arqueiros são muito bons Olha lá Ninguém me elimina Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Vou pegar o presentão Ué, mas eu tinha que ganhar aquele presente E ganhei rubi de novo Mas agora dá pra comprar, hein Sem rubis Eu vou comprar esse daqui Caraca, velho Comprei Olha aqui que eu comprei, cara Deixa ele aqui Foi lá, mano Que massa Mas também gastei 100 rubis Caramba, velho Tinha que dar pra fazer esse Vindo gordão E não dá Vamos lá Mano, ele atira Que massa Ih, rapaz Vou ganhar essa Mas tá ficando difícil Se eu não ir evoluindo Eu vou começar a perder Ó, level 8 completo Não quero Mano Level 9, hein Não, coloca o arqueiro pra trás, né O arqueiro sempre fica atrás Foi Level 9 Vai ser fácil Ó, mas tá aumentando a tropa dos caras, hein Caraca, velho Mano, esse meu carinha é muito bom Parece que ele tira pouco Mas ninguém mata ele O cara fica de longe Igual um arqueiro E vai eliminando todo mundo Tá muito, muito fácil Agora chegou no level 10 E se eu passar do level 10 Eu vou desbloquear um baú E, mano No baú vai vir um monte de coisa Um monte de carinha Pra desbloquear Foi lá Olha isso, cara Eu acho que eu vou precisar usar a tropa Essa tropa aqui do lado Vamos ver Eu acho que eu vou precisar usar a especial Vou tentar não usar Mas eu acho que eu vou precisar usar Vou usar Usa, usa Usa Senão eu vou morrer Ih, só foi dois Ó, o meu bichinho voador é invencível Só porque eu falei que era invencível, mano Só porque eu falei que era invencível O cara morreu Mas eu consegui vencer Boa demais Olha lá Desbloqueei Outro carinha Só isso, cara Mas só isso, cara Vamos assistir um vídeo Desbloqueei Outro Swordman Boa demais Mano, minha tropa tá recheada, velho Dá pra comprar mais alguma coisa? Caramba Eu preciso de mais rubi Não tem rubi Eu não vou comprar rubi, né, velho Olha, 9 mil moedas Ganhei 75 rubi, hein Isso daí eu não sabia, cara Bora lá Level 11 Vai tá difícil, cara Mais difícil que o level 10 Não tá mais difícil que o level 10 Bora lá O que é essa bomba aqui? Olha, eu gastei tudo as ajudas aqui da espada E agora eu tenho zero Por isso que não pode usar toda hora, cara E ó, eu tenho duas bombas Mas não quero usar as bombas agora, não Vou usar só depois Mano, esse carinha voador me ajuda demais Bora pegar a moeda Ó, consegui 4 mil moedas E vou desbloquear o presente, cara Não dá E vou desbloquear Moedas E o swordman Boa demais Será que eu compro? Cara Eu vou juntar Vou juntar porque eu quero comprar 75 rubis, cara Ó, galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente a nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Palito voador Porque, mano, o melhor carinha da minha tropa É o palito voador Bora lá Mano, agora eu acho que vou precisar usar a bomba, velho Ou não Eu tô forte Ah, mas eu posso combinar os carinha Eu tô esquecendo disso, cara Eu posso evoluir os carinha E deixar eles Mais fortes E eu tô esquecendo disso Mas você também, cara Calma aí Deixa eu pegar a moeda Boa Agora é o que eu tava esquecendo Dá pra combinar os carinha Pega aqui Ou não dá mais Aqui, ó Combina ali Mas você também é a bot Caraca E se eu pegar esse e combinar aqui Virou 3 Legal Que massa isso, cara Pega o arqueiro E combina aqui Mas você também, velho Calma Deixa os arqueiros atrás Essas tropas colocam na frente E o meu carinha aqui Bora lá Level 13 Mano, agora meus carinha Eu tô muito mais forte Ou não, né? Vamos ver Ó Caraca, velho Caramba, cara Ó, o meu palito voador Tá vivo Caraca, esse gordão É forte pra caramba Nossa, eu vou morrer Usa a bomba Usa a bomba Quase que eu perdi Sobrando o seu palito voador Caramba, velho Tá ficando difícil Mas agora Eu consegui um monte de moeda E vou Mano, vou comprar Ou não Será que eu compro? Eu queria comprar aqui Mas que leve que eu tô? Tem que chegar no level 25 Pra comprar isso daqui E no level 75 Pra comprar esse? Caramba, velho É muito demorado 10 mil Agora tá mais caro? Ah não Preciso de 75 Pra comprar 10 mil Então Com essa grana Dá pra usar só isso daqui Recrutei Beleza Desbloqueio Amiguinho Mano, eu quero comprar Vai quase que eu vou comprar Beleza Bora lá pro level 14 Deixa eu só juntar esses daqui Passar esse pra cá Vou juntar aqui também E vou juntar aqui Ih Vai virar 3 Dá pra pegar aqui E colocar aqui Deu E vem aqui Caraca, eu vim no vez 4 Mas eu acho que eu fiquei mais fraco Mano Eu acho que eu fiquei mais fraco Mas vamos lá Eu acho que a quantidade Seria melhor Que essa Junção deles Mas vamos tentar Qualquer coisa Eu tenho uma bomba Caraca Hum Vou perder Se eu ver que eu tô perdendo Eu vou usar a bomba Se eu ver que eu vou perder Eu vou usar a bomba Mas não vou perder não Ai Eles estão muito fortes Ninguém ganha do abute Cara Vamos ver meu prêmio Ah Mas o dinheiro Eu não quero dinheiro Eu queria desbloquear o gordão Desbloqueei aqui Boa demais É Agora junta aqui Dá pra jogar aqui? Ah não dá Mano Bora lá Level 15 Level 15 Nossa Que difícil Vou tentar vencer Foi lá Mano Caraca Chegou os caras por trás Ferrou Vou perder Se eu ver que eu vou perder Eu vou jogar a bomba Nossa Os caras estão acabando Com meus arqueiros Velho Destrói eles O fantasminhas Voador Consegui velho Não quero Não quero nada Vou jogar o 16 rapidão Foi lá Agora lascou Mano Vou usar a bomba Vou usar a bomba aqui Destrói o grandão Mano Os arqueiros Acabam com todo mundo Boa Demais Pega aqui Beleza Galera Seguinte Mano Se você gostou Desse vídeo Maneirão Deixa muito like E comenta Nossa palavra secreta Pra eu saber Que você quer mais vídeos Desse jogo Aqui no canal Cheguei na fase 16 E no próximo vídeo Eu vou até a fase 30 Até a fase 30 Então deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado Pra assistirem Aquele abraço Valeu E tchau